DJ Rick Freitas, bem piranhão Rick Freitas, bem piranhão Se tá de bote eu jogo a xereca Essa doa buceta pros que não prestam Safadeza com perigo Eu só sento pra bandido que tem um malote Porto o bico, só gosto dos envolvendo Que bota com raiva na minha tcheca Tudo no sigilo que bota com raiva na minha tcheca Vai DJ Rick Freitas, bota tudo no sigilo Oi coleguinha vem, de beira pros irmão da pica Coleguinha vem, de beira pros irmão da pica Passadeza, Nike na pista, com a transparência na vista Para dela me avista, oi que é o preto vigarista Que burra, que burra, esse bundão da hora Quer me dizer o que eu tenho que fazer pra te empurrar Vira o cria da boca Que anda de peça Como ela sentou, tá domado de ferreira Vira o cria da boca Que anda de peça Como ela sentou, tá domado de ferreira Proteina, base do boca Escondido, escondido, escondido no escuro No beco no carro, te empurro tudo Verdadeiro vagabundo Machucador de outra Diz que eu não prestava E fico com raiva Que eu tava na boca e nem atenção eu te dava Pra calmar tu vai sentar Escondido, não vai ficar Vinguem vai atrapalhar Tu gambo no rique freitas Eita, eita Olha essa blogueira De vestido curto da palhinha Da buceta Eita, eita Olha essa blogueira De vestido curto da palhinha Da buceta Eita, eita Olha essa blogueira De vestido curto da palhinha Ela vai se maquiar Vai ficar Bonita e gostosa Pra poder me dar Vai brotar De lingerie rosa Mó cheirosa Seu cheiro ficou no coro Ela vaidosa Ainda por cima é carinhosa E o pai gosta Na cama ela tem o talento Sensacional quando ela faz o movimento Sem frescura Ela pede tudo lá dentro Ela pede tudo lá dentro Essa mulher É a mais safada do momento Terceiro desejo Mas nunca fica satisfeita Já deu pra mim Também vai dar pro rique freita Atura, atura Já deu pra mim Também vai dar pro rique freita Esse é o brabo Que as brabas ia amar É o rique freita 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 Obrigado.